Vamos lá, ó, nós vamos para a nossa aula de literatura, tá vendo aqui? Nós vamos começar a trabalhar esse livro, ó, A Fada de Paladeira. Quem aí é faladeira, gosta de fada, quando vocês verem a história, vocês vão achar uma gracinha, tá bom? Vocês vão ler a história do livro para poder responder a tarefa desse livro aqui, tá bom? A tia não vai ler para vocês a história, mas a tia já leu, a tia já faz a história e já respondeu algumas atividades aqui, a tia não vai passar no quadro para vocês lerem, para vocês responderem e vocês têm que lembrar de ler o livro em casa, tá bom? Vocês que vão ler aí, vamos lá. Página 17, número 1, ó, pinte a palavra que corresponde à fada da Fabiana. Então, ela era fofoqueira, era faladeira, ou ela era festeira, ela era uma fada faladeira, né? Então, se vão colorir o quadradinho, tá sendo faladeira. Número 2, as falas que estão falando aqui precisam, escrevam abaixo o nome das histórias em que elas aparecem. Observem a dica dos exemplos. Número 2, a primeira tem um sapatinho de cristal, quem perdeu o sapatinho de cristal? Ciderela. Depois, tem outra ali, ó, essa maquininha aí, é do filme que se chama Bela Adorbecida, né? Que ela espetou o dedo do lado com o alfinete e dormiu com o mundo dentro da pé, ganha o beijo com a chanada do príncipe. E o último, é o menino falante, né? Fala, 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 fala que é o menino do menino. Número 3, desenhe o motivo do dragão ter sido preso em uma dor. Ele foi preso por quê? O dragão foi preso por fogo, então vocês vão desenhar o fogo aí. Bom, vamos lá agora para o número 4, na página 18. O dragão foi preso injustamente, injustamente. Isso significa que ele foi preso por engano, ele foi preso muito rápido, ou ele foi preso por muito tempo. Se ele foi preso injustamente, porque ele foi preso por uma coisa que foi enganado, né? Então, ele foi preso por engano aí, por isso que ele foi preso injustamente. Número 5, o dragão lembrou-se de uma piada e ao rio cuspiu fogo para todo lado. Pesquise e com a ajuda escreva uma piada bem engraçada. Depois compartilha com seus colegas. Vocês vão ter que procurar uma piada, uma piada que vocês lembrem, né? E vão copiar aí, depois nós vamos, vocês vão trazer como vocês vão fazer, vocês vão fazer para poder contar com os colegas. Bom, número 6. Para o cenário do dragão, a fada caminhã reuniu as fadas do bosque e as do mar. Liga-se. Aí você vai ligar as fadas do bosque e as fadas do mar. Página 19. 7. Separa os elementos do bosque em grupo de 10 e depois indique a quantidade total de cada um. Vamos lá. Ativar o dragão. Quantos grupinhos vocês vão fazer em cada um? Então, cada grupinho tem que ter 10. Olha só, nas florzinhas, vai ficar 2 grupos com 10 florzinhas. Então, vai ter 20 florzinhas. Nas florzinhas, vai dar para formar 4 grupos com 10. E vai formar 4 florzinhas. Aí na frente, então vai ficar 10, 20, 30, 40 e... 4, 44 florzinhas. Borboletas. As borboletas, vai dar para formar 1 grupo de 10 e 4 borboletas. Então, vai ficar 14. As maçãs, vai formar 1 grupo de 10, 2 grupos de 10 e vai sobrar 7 maçãs. Então, nós vamos ter 27 maçãs. Número 8. Acaba aí a aula de hoje. A aula de literatura. Conte as coxinhas do marcas ou as operações. Então, vamos lá. A primeira, nós temos 6 conchinhas, mais 3 conchinhas. Se nós contarmos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conchinhas. A segunda, 4 conchinhas, mais 4 conchinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conchinhas. A terceira, 2 conchinhas, mais 5 conchinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conchinhas. Ok? Então, até a próxima aula.